Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Fernanda Corrêa, também conhecida como Fé. Eu tô aqui pra divulgar o meu trabalho que vai sair pelo canal do Gaspari, logo mais, daqui a três dias. É uma releitura de Djavan num trap dope, que tem a ver muito com as minhas referências. Eu cresci ouvindo MPB e eu gosto muito de rap desde bem cedo, trabalho com música também já há bastante tempo. Então é isso, me segue lá no Instagram, me segue lá no Snapchat, é Fé AFC. O meu Facebook tá como Fernanda Corrêa, eu espero que vocês gostem. Eu só tô começando, a gente ainda tem várias surpresas aí pra vocês mais pra frente. Porra, já gravou, caralho? Calma aí, porra, preciso de tudo isso, caralho. Preciso de dinheiro, porra. Mata iluminati, caralho, JJ, geral junto. Esse não já é, já vou fazer, caralho. Anda. Eu vou fazer, caralho. Eu vou fazer. Obrigado.